Olha só, gente, quaresma, já comeu o seu gosto de peixe, Marcos. Hum, delícia, né? É uma delícia, viu? É um período que muitas pessoas evitam aquela carne vermelha, né? E comem pescado por causa da Semana Santa. Isso se reflete, claro, nas vendas de pescado, como no mercado do peixe de Itajaí, no litoral norte, de onde fala ao vivo a Grace Cisemel. Grace, conta pra gente qual a expectativa para as vendas. Você já vai garantir o seu peixe por aí? Com certeza, Marta, já preparei aqui a minha encomenda do dia, porque, afinal, quaresma começou ontem, a gente aproveita o período para comer mais peixe, afinal, é um produto saudável, né? Então, muitas pessoas também aproveitam esse período para isso. E as expectativas das vendas aqui são muito boas. A expectativa é de que as vendas aumente mais de 50% aqui no mercado do peixe de Itajaí. Olha, as bancas já estão preparadas, peixe fresquinho, preço bom para o pessoal garantir a sua compra. Eu vou conversar aqui com um dos boxistas, o William, para falar, né? Vocês esperam vender bastante? Essa é a melhor época do ano para vocês, né? Bom dia. Bom dia, primeiramente. A gente espera, assim, uma Semana Santa, assim, né? Um ótimo fluido de clientes, né? A gente espera, assim, uma Semana Santa bem abençoada, assim. Que bastante variedade a gente tem, né? Temos esse camarão aqui, que é o Camarão Laguna, que é um ótimo camarão para fazer o alho e óleo, fazer o bafo. E também temos ele na opção de um camarãozinho limpo também, né? Ó, camarãozinho muito bom para o estrogonofe, né? A Semana Santa do ano passado foi ótima. Foi ótima. A gente espera que a Semana Santa desse ano também seja uma semana melhor ainda, né? Com certeza. E também vocês têm opção, né, para o pessoal colocar na embalagem, certa, né? Olha só, tem essas caixinhas, ó, pessoal, que legal. Não tem desculpa, ó, já sai com a caixinha. O gelinho também é de brinde, tá? Temos a caixinha de 45, temos aquela menorzinha. Aqui o cliente não vai sair sem levar o seu pescado, não. Obrigada, William, pela participação. Já leva o peixe fresquinho para não correr o risco de estragar na estrada, né? Bom, olha só, a gente até preparou aqui, ó, uma bandeja especial para o SC Noir para mostrar os tipos de peixes mais vendidos nessa época, olha só. Temos o camarão, salmão, curvina. Acertei todos, né, seu Alan? Sim, esses são os peixes mais procurados. E aí o filé de tilápia também, ele é bem procurado agora nessa época. A gente teve um final do ano um pouquinho difícil ali, com o período de chuva, mas agora no início do ano a gente já teve um movimento bem maior. E agora na época de quaresma, que é a melhor época do ano aqui para o mercado de peixe, a gente espera passar do ano passado e aumentar mais de 50% o volume de vendas aqui. E todas as bancas aqui do mercado do peixe, são 26 no total, né? Já estão abastecidas para garantir essa demanda, né? Sim, já considerando que eles vão vender bastante, eles conseguem também um preço melhor com os fornecedores, né? Compram em maior quantidade e conseguem também repassar isso para o cliente. Então, fica um pouco mais em conta para o pessoal adquirir o pescado nessa época. Esses que saem mais agora, qual que é a faixa de preço que vocês estão comercializando? A curvina inteira, ela começa aí em 15 reais, ela já nesse modelo aqui, que ela está aqui limpinha, é 17,90, camarão a 45 e o filé de 85 do salmão, que é um pouquinho mais caro. E aqui a gente também tem o empório português que vende o nosso famoso bacalhau. Ele é um pouquinho mais salgado o preço, mas... Mas dá para ver que tem preço para todos os bolsos, né? Isso que é importante. A partir de 15 reais o pessoal já consegue levar para casa. E falando um pouquinho da origem, a gente sabe que Itajaí é o polo da pesca industrial do país, nós temos muitos fornecedores daqui mesmo, mas tem peixe que vem de fora também, né, Alan? Sim, o salmão é um deles, né? Ele vem de fora. A curvina já é um pescado nosso aqui, local. Vem tanto do pescador artesanal quanto do industrial. Camarão esse já é o Laguna, né? E depois a gente tem outros tipos de pescado que também vem de Itajaí e de fora também. Tem uma variedade grande aqui no mercado. E também vai ter promoção mais perto ali da Páscoa, né? Já dá para adiantar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Sim, a curvina já está num preço excelente. O camarão Laguna também está sendo vendido num preço muito bom. Mas naquele período ali dos últimos 10, 15 dias antes da Páscoa, que daí o estoque está bem abastecido, eles conseguem fazer um preço bem diferenciado para a população que vier aqui em busca de um pescado. E o horário de funcionamento do mercado do peixe como que está agora? Também tem alguma previsão de estender o horário? Bom, para quem quer comprar um peixe fresco, o ideal é vir bem cedo. A gente abre às 7 da manhã e a gente não fecha para o almoço e vamos até às 18. No período que antecede a Páscoa, nesses últimos 10 dias, a gente consegue também fazer esse horário estendido até às 19 horas todos os dias e no sábado até às 16. Tá certo, então, Alan. Te agradeço pela participação e eu me despeço desse cenuar. Olha aqui, eu vou deixar vocês com inveja agora. Vou comer esse pastelzinho de camarão aqui do mercado do peixe de Itajaí. Olha só. Esse daqui é o mais gostoso da cidade. A gente devolve para vocês aí no estúdio. Faz isso com nós não, Grace. Isso é um pecado fazer essa hora da manhã. A gente aqui, ó, tá, ó, a barriga já começou a fazer barulho. Pastel de mercado é o melhor que tem, né? No mercado do peixe de Itajaí, depois de ver todas essas delícias, melhor ainda. Que café da manhã gostoso nessa quinta-feira. Aproveita aí, já que a gente não pode aproveitar, aproveita aí, né? Um abração aí para o pessoal do mercado do peixe de Itajaí. Mercado Público também aqui de Florianópolis, que a gente passa por lá, estão sempre ligadinhos, não é assim, no ar. É verdade, um grande abraço a todos, ótimo dia.